Esse vídeo começou, só queria dizer pra você aqui que não é filho do canal, mano Ele vai assistir o vídeo e por favor, considera se inscrever porque isso me ajuda muito E outra coisa assim pra você que é inscrito e quer comprar algum Robux Tem meu código de apoiador aqui embaixo, utiliza ele, tá aqui na minha frente Então caso você queira comprar algum Robux, utiliza esse código de apoiador ali que vai me ajudar bastante Outra coisa também é, caso você já tenha Robux e quer comprar alguma roupa de um personagem anime Tá aqui o link na descrição da minha loja do Robux, onde vende várias roupas de um personagem anime com um preço bem baratinho lá E também o link de um model de chapéu aqui de One Piece que eu fiz Então tá aqui o link pra você comprar ele, é exclusivo da minha loja Então caso você queira comprar lá, não sei, compra lá que vai me ajudar bastante Bom, mas é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem Rapaziada, é o seguinte, tamo aqui em mais um vídeo de All-Star Tower Defense E hoje, mano, hoje não, faz acho que uns 4 dias depois que eu vi que vai tá saindo Que o jogo atualizou E eu junto com o Chico pegamos todos os pessoais do jogo Eu no caso eu peguei todos, menos o Rengoku E o Gohan eu tenho, só que não tá equipado E o Chico equipou aqui o Rengoku e o Gohan que não tão equipado comigo Mas é o seguinte, o Chico, essa atualização aqui, tipo, a gente tem o que fazer essa atualização aqui, mano Eu já vou botar primeiro o Jiraiya Ah, já vou colocar o Rengoku aqui já, mano O Jiraiya tem uma estrelinha no range dele É, mano, ele é legal, mano, ele é interessante Cadê? O que ele faz? Ah, ele taca fogo também? Taca, toca um pouquinho Ah, tá, então ó Nossa, o Rengoku dá 200 donos Mas assim, rapaz, essa atualização aqui, tipo, eu achei engraçado Que antes de atualizar o jogo, todo mundo fala assim Breno, vai virar o Snakeman Aí eu peguei o Snakeman e os caras E aí, Breno, como se sente sendo o melhor personagem do jogo E o Snakeman não é o que parece, né Vocês já viram no outro vídeo e ele não é o que parece Só tristeza pra ele Mano, eu esperava que ele fosse dar muito dano Tipo, o range dele é absurdo Mas eu esperava muito mais dano, né Porque, pô, o Snakeman, né Mano, agora, cara, não tem como Ele ainda tomou buff Pra tu ver quanto ele tava ruim Ele tomou buff agora? Tomou buff, mano Nossa Tomou buff de madrugada Ô, o cachorro legal aqui é que o Rengoku agora Ele é AOE, mano Sim, mano O que era ruim dele agora é bom, velho É verdade É, só que o AOE dele, mano, é muito fino, cara É muito fino É sério? Tipo, Troy Honda É, é muito fino, sério, cara Ai, às vezes ele só pega umzinho Se não tiver, tipo Tem que colocar a prioridade dele como último Senão vai dar ruim É, tá em primeiro ali, no caso Eu não tava trocando, bugou Agora foi Aí tem que botar em último E tem que botar ele alinhadinho certinho, velho Pra não dar problema Senão só vai pegar em um, aí Uhum Bom, mas, ó Nessa atualização aqui, como eu já disse Veio vários personagens Entre esses personagens Veio aqui o Luffy Gear 4 Snakeman Que é o de 6 estrelas Bartolomeu Kuma de One Piece Jiraiya de Naruto Archer, né Que é o de Fate Também tem aqui Fate e Stay Night Unlimited Blade Works Pra não ser um imaginato Acho que também tem o Stay Night normal Porque eu só vi o Blade Works Tem o Magallon também de One Piece Rengoku de Demon Slayer E veio o Gohan de Dragon Ball Então, tipo, esses são os personagens Que veio pro jogo Nessa atualização aqui Não veio nenhum outro personagem importante não, né Só veio isso, mano Só 5 estrelas e 6 estrelas Então Ó, eu tô tentando ver aqui agora Pra ver se, tipo Eu consigo pôr minha bomba ali Porque, tipo Querendo ou não, o Snakeman é caro O resto eu não tenho ideia Porque eu nunca testei ainda É o mais carinho, acho que Da atualização, se pá Ah, não Tem o... Tem o Kuma O Kuma é tão caro quanto o Snakeman? Acho que é, mano Agora eu não lembro Acho que é um pouquinho mais barato Acho que fica 12k É porque o Snakeman Ele é caro no começo, né Depois ele vai ficar mais barato Sim, sim Ó, beleza Ele é muito louco Esses negócios que fica caro E depois fica barato, mano Eu também não entendo, velho É que nem o... Acho que eu fiz aqui, assim, né Que, tipo Tem uma atualização dele que é barata Outra é cara demais E depois fica muito barato É bem estranho isso, meu Eu queria saber como Que eles fazem essa parada Eu não entendi também, não Nossa, olha o ataque do Rengoku, velho No Jiraya é uma bola de fogo O Rengoku é um monte de corte, ó Olha que bravo, velho Pô, mano Ficou muito bravo Quero ver Porque tem que ver depois, mano Fica, dá logo pro beijinho nele, né Pra tu ver a esquivinha dele Eu queria que o defeito de fogo dele Fosse mais cartoon Que nem no anime, entrada Tá bem, tipo Não é Não dá pra achar mais realista Mas não tá tão, tipo Demons Letra Mano, tá triste Passa um maneiro aqui, ó Caraca, mano Pra tu ver como que tá ruim É, nenhum dos bichos tá muito rápido, né O Rengoku ataca cada seis segundos Tá dando... É, ele tá dando bom Mas seis segundos E o Jiraya é 4.8 O complicado é que eu tô colocando Minha bomba primeiro, velho Tá, sei Aqui, ó Eu upei agora mais o Jiraya Vamo ver, ó Tá, passando o Jiraya Vai ganhar 600 de dano Deve ter seis estelas dele depois, né Ó, ele dando Rasengan Ele dando, tipo Um Mega Rasengan em vão, velho Ou dama Rasengan Ele já pegou a área nova? Não, né Não Vou ver agora O próximo ataque dele é Geezer's Will Acho que é ele Nossa, o Rengi dele alto, hein Sim, mano Ele fica gigante O Rengi dele alto? Ainda vai aumentar mais, eu acho Vai aumentar um pouco mais ainda Tem mais dois ou três devolucionais Acho que duas E vai ficar forte, mano Ó Ele tava mais forte Até a hora que ele apareceu no Summon É sério? Até o... Tipo, acho que foi duas da manhã Que ele apareceu, duas ou três Era o mais forte até ali Então, eu vou falar pra você Sinceramente Eu tava ocupado ajudando a Mariana numa live E aí na hora, tipo Eu não consegui pegar o Jiraiya e o Archer Então, tipo O único que eu consegui pegar na minha própria conta Foi o Snakeman O Maglan O... E o Gohan Agora, o Kuma O Jiraiya e o Archer Não fui eu que peguei Cadê? Ó, mudei a range A range do Rengoku mudou Ó Nossa, o Jiraiya pega um range absurdo 91 de range, velho O personagem aqui é bom de range, hein, velho 91 bizarrão, velho Meu amigo Eu tava com sono nessa hora Ó Mano 3.960 de dano Nível 1 E dano 91 de range, entrado Tornadinho dele Ah Nossa, mas Cadê? Que que deu? Ele não é AOE Não Ele fica primário? Fica Nossa Tô bad Fuse bad? Tô bad, tô bad Eu tava botando muita fé Que ele era mó bom Mas agora que eu vi Ele não é AOE, mano E aí vai ter que chegar aquela galera Tipo Defensores do não AOE, entrado Falando Mas não é só porque ele não é AOE Que ele é ruim É, fala isso Fala esse último Rengoku Caraca Fala esse último Rengoku, né, Chico? Não é AOE Ele dava um dano desgraçado Mas ninguém liga muito Verdade, mano Nossa Rengokuzinho, antigamente Hoje em dia ele tá bom Porque ele dá um dano bom Aí ele taca fogo Eu acho E agora é AOE Agora o Rengoku tá brabo Ele tá bom para Wade Nova Então, eu não vi essa Wade nova Não tenho ideia de qual o tema dela, inclusive Ah, mano É de Demon É de Demon? Ah É a hora É a casa ou o boss final? Eu acho que é Não lembro Eu não cheguei lá Botei agora o Maglan E vamos ver aqui, ó O próximo ataque dele é Dragon Venom Vamos ver, ó Eu preciso juntar um pouquinho mais de grana Para testar ele, ó Pô, mano Acho que ele vai ser bom para farming de gemas Então, ó Olha que da hora, véi A animaçãozinha dele Legal, mano Ainda tem ativa depois Então, eu queria ver a ativa dele Pra mim que tá todo mundo aqui na frente já Vai demorar um pouco Pra gente conseguir ver ele ativa aqui Esse bicho, véi Bom Girar eu já vi que ele, tipo Tá com uma Odama Hajengan de fogo, aparentemente Ou uma bola de fogo Não tem direito isso aqui O Rengoku Ele faz um tornado de fogo O Maglan Ah, agora ele tá no máximo, ó Nossa, calma Ele dá quanto de dano? Ah, não, tá Dá 1100.84 Mas que susto, véi Caraca, mano Eu achei que era 11.000, véi Aham Dá 75 de range 4 segundos Ah, não, véi Toma Não é oi Não? Não, olha Que isso, mano Tá aí, ó Ele tá em É, ele não tá escrito a oi do lado Ele não é a oi E o Rengoku Tu não tá oi a mais, não? Não, mano Ele tem uma Ele tá com um círculo O quê? Clica aí no Nos personagemzinho aí Que tu vai ver Se tiver com um círculo Ele é o dano em área dele Um círculo? Não sei se ele tem Não lembro agora Então, ele tipo Ele não tá atacando Tipo Ele não tem uma linha Ah, não, ele tem sim Ele tem uma linha Tipo Ele é tipo Acho que ele é novo always É, mano Então é o dano em área dele Ah, é o novo always aqui? Ih, mano A gente trouxe aéreo Não tem aéreo? Calma, eu tenho Eu tenho Só que é no final Como assim? Vou colocar ele Você tem que colocar ele, mano O Kuma? O Kuma? Ah, eu tenho Calma, eu tenho dinheiro aqui pra pôr ele Calma Aí, pronto Já tá Tá sempre Vou colocar ele aqui, ó Calma Coloca o Kuma aqui na frente Ó, vamos ver Tá no máximo Da hora O Kuma tem aqui na frente Ele nível 1 Dá um dano da hora O rende dele é da hora Não, um dano mais na verdade Mano, ele tá da hora Ele tá da hora Demora que ele se vê Pra atacar, né Ele tá tipo um arminho Como assim? Tipo Ah, ele também é o novo AOE Caraca, mas tem um monte de AOE Como é que funciona esse AOE? Você sabe explicar? Tipo Ele pega o dano O primeiro personagem que dá na frente Aí depende Tu coloca em primeiro ou em último Mais forte E nessa área Que tem no círculo É o dano em área dele Ele vai pegar o primeiro E quem tem em volta O ataque que ele acertar Vai dar o dano naquela área Pô, o artírio é bom, mano Tá falando que ele não era muito bom não Mas ele ali, ó 4K de dano É, a ativazinha dele é broken também Lighting Storm Deixa eu ver O Kuma não tem ativa O Maglan tem Uhum Quer vender os personagens? Que aí tu vai conseguir utilizar a ativa Pode ser Eu vou vender primeiro então o Kuma E o artírio Vou primeiro testar do Maglan Vamos ver Quem mais tem aqui, ó Tá vendido o Jiraya Vamos ver aqui a ativa então do Jiraya Jiraya não Do Maglan Tá juntando os bichos aqui Pra ver que o Maglan também não coopera Vamos ver Ele pega aéreo não, né? Não Aí tá com poção, ó Ele taca veneno no chão Da hora E mata aéreo, ativa É, ele mata aéreo E aí o veneno dele no chão Eu não tô vendo os bichos ficando envenenados Aqui já foi É porque não pegou nem esses, eu acho Cadê, ó Os bichos não tão ficando envenenados aqui, ó É, pegou no aéreo Eu vi que pegou no aéreo Então Não entendi muito bem não, velho Ué, não tá aparecendo não o veneno? Bom, vou botar o Archer aqui agora O Archer tinha me falado que ele tava muito ruim Mas vamos ver agora Tá, ó Vamos ver, ó É legal Ele tá nível 1 com 4 mil de dano exato Ainda bem, mano Nossa, eu tenho agonia quando não fica com dano exato, velho É, tipo Eu fico assim com o range, cara Quando eu coloco um de range, eu fico É Nossa, range também me dá muita agonia Ó, vamos ver, ó Vai entrar agora o Mihawk no range Ah, morreu Eu quero, tipo A animação dele é meio É, é que eu gosto mais de efeito também Eu gosto mais de efeito, eu não gostei muito não Eu queria Calma, deixa eu tirar o Naguila daqui Vamos ver, ó Vou botar todo o bicho aqui atrás Vou botar, inclusive Olha o que vai ficar aqui atrás, né, Chico Tá, deixa eu ver O O brabo aí atrás, né Nossa Ô, ele ficou bonitão, né, cara? Aham Nossa, ele tá pegando, mano, metade do mapa já Vamos ver, ó Chegando aqui atrás Os bichos vão vir aqui, ó Deixa eu ver Ih, é Não vai dar pra ver o negócio agora Porque ele vai atacar todo mundo Vamos ver, ó O pior que é a range dele, mano É muito aleatória dessa ativa É, pior que é mesmo Pega fora, mas a gente não sabe o quanto que pega fora Então, basicamente você só fica jogando um monte de espada, velho Eu vi até aqui Eu vi, veio um aqui no meio do bagulho Eu não entendi nada dessa negócio dele Bom Tem o Kuma Que o Kuma É normal, né É o Kuma Ele vai trocar o Armin, mano Vai ser o melhor farmzinho pra tu tá fazendo no Infinity agora Porra, aquele atacar a cara aqui em segundos Ah, vai o Armin também, né É, mano Tipo, o Armin, a área dele é menor Uhum E é o mesmo Tempo Segundo Mas aí a área do Kuma é maior Aí vai pegar mais personagem E o Gohan O Gohan O Gohan eu vou botar agora Vou colocar aqui na frente Tem que ter É bonito, hein Olha que da hora o ataque dele, velho O Gohan é mais estiloso nessa forma dele, velho Quando ele tava com esse designzinho no anime ele era mais estiloso A gente vai colocar um upgrade Não mudou o ataque Deixa eu colocar outro Não mudou o ataque também Agora vai mudar o ataque Ó Ele ainda tá mais ou menos, né Eita, preula Mudou quase a cor, quase Eu quero ver quando eu botar um monte de Luffy e Snake Me no mapa, velho Vai ser engraçado Puxa, vai ser da hora, mano Vai ser engraçado botar um monte de Luffy e Snake Me no mapa Eu tô até farmando Bulma pra isso já, mano Caraca, mano Olha aqui no ladinho quem aparece Olha lá Ah, o Goku Ah, isso aí é tipo aquela cena quando, tipo Ele, tipo, tá meio que com Eu não lembro como é que era Acho que era a alma do Goku Tipo, o Goku lá no outro mundo Tipo, meio que dando força a ele, trado Ajudando ele com um pouco de Ki Isso ficou muito da hora Ficou muito da hora, mano, essa referência, velho Fica que eu não lembro essa cena Faz muito tempo que eu ouvi Mas, tipo, agora, tipo Veio meio que na mente, trado, era a cena Vai dar aquela alegria no coração Eu vi, a quase tempo que eu vi o Dragon Ball, velho Ô, mais um negócio Deixa eu ver, ó Tem o Archer, o Kuma O Rengoku, a gente já viu, né Sim, sim O Rengoku no máximo Eu não vi quando ele tava dando Ou não, pra gente, só pelo menos Vou colocar aqui no máximo Deixa eu colocar aqui na frente Deixa eu vender o Gohan Vou colocar o... Pronto É, Chico Estou me preparando agora Em questão de dinheiro aqui Pra gente fazer A coisa mais louca Que a gente já pedei aqui no All Star, velho Diga-me Eu vou botar a tropa do Snake Man Você tem Snake Man, tem? Eu não trouxe Pra trás dos outros Putz Mano Eu vou botar um monte Eu vou botar, tipo, oito Snake Man Aqui no meio do mapa Tipo, aqui Vai ficar pisar Vai ficar pisar Vai pegar o mapa inteiro Vou botar, tipo, aqui Nessa ruazinha, entrando Ah, da hora, mano A animação dele é muito sinistra, cara Fica no mapa todo É, pior que é, mano, da hora Eu vou botar quatro em last E quatro em first, velho Vamos ver como é que vai ficar isso Só precisa juntar um pouco de dinheiro, velho Quanto você acha que é pra botar Todo de look e Snake Man no máximo? Ih, mano Aí é um dinheirinho, hein? Pior que é dinheiro Bastante dinheiro, meu Coitadinho Caraca, mano Tá aí, ó Tá o Snake Man no mapa Vou botar assim, ó De dois em dois, já Pra pelo menos já dar Um dono básico E já ter um rosto da hora A rota toda, né? É, por enquanto não Porque eu não tô upando Nenhum dedo pro máximo, velho Tô upando, tipo, de dois em dois Agora, ó Vou tentar upar um dedo pro máximo Aqui pra gente ver, ó Certinho O P1 pro máximo E tá pegando praticamente tudo Só não tá pegando lá atrás Caraca, mano E mata aéreo ainda Vai ser bizarro Vai ser bizarro isso aqui, velho Olha isso, mano Olha o ataque do Rigoku Que da hora, velho Deixa eu ver aqui, ó Cadê, ó Ele dá Nossa, cinco mil de dano Cada seis segundos E 53 range Ele é bom E ele é o aí também, né? Ele é o Então é isso, mano Ficou só de coisa que é que é bom Nada que nem, tipo, por exemplo A última O Escanor revolucionou o dano Tá, é isso Legal, mano Até agora, né? Vou só rodando Nossa, olha isso, velho Bom, Chico Agora a questão é a gente ir farmando aqui dinheiro Tá o botão de personagem Vou tentar ver até que o vídeo consegue chegar Usando os novos personagens Então, vambora, velho Bom, rapaz, eu tô no Wave 50 Aqui os bichos tão começando a passar já aqui pra trás, né? E, mano Olha o organizão que a gente fez, velho A gente botou aqui, ó Os Gohan Os Jiraya Os Magnon Tudo aqui já Inclusive o Chico Vira aqui agora E ativei os efeitos Vamos ver, ó Ai, mano O cara tá passando aqui Ai, morreu, morreu Tá safe, tá safe Beleza Morreu, morreu? Morreu, tá bom Tá safe, tá safe Mano, não dá pra enxergar nada Com os tantos efeitos aqui na tela Eu tive que desabilitar Porque olha isso Como é que o mapa fica A gente tá ganhando 51 já Eu e o Chico já tomam mais de 25 mil Milhões de danos No caso eu dei 26 E o Chico tá dando agora 22 de pouco Mas vai perder agora Então é Chico Eu usei o veneno Infelizmente não deu Mas, mano Só que o pessoal na atualização Chegou em 52 Sem Irving Sem Time Stop Sem nada, traga Sem nenhum pessoal É tipo, muito dando Que nem um Kira Ou Megazord Mas é isso aí que é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve A gente se vê no próximo vídeo Até lá e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON